Hora de Sandra Tese aqui no programa, hora da gente pensar em conforto, em ficar em casa arrumadinha e super quentinha, não é, Sandra? Quentinha, é verdade. E a Sandra trouxe, assim, opções maravilhosas pra nós. E a gente vai começar por essa aqui. Sandra, adorei esse cinza, é o cinza prata, né? Olha que lindo, gente. E ele é bem masculino. E ele tem essa igual a chale e também é... eu trouxe os quentinhos. Claro, mas tá certo, né? Mas tem pras pessoas que querem mais meia estação. E tu sabe, Sandra, que esse aqui é bacana também porque o homem pode botar com uma camiseta e usar como um casaquinho aberto. Sim, mas esse daí é feminino. Ah, esse é feminino? É que tu falou que é bem masculino. É bem masculino por causa dos bolsos. Ah! Bom, eu como pra mim não faz diferença, eu às vezes eu gosto também de usar pijama masculino porque eu acho que fica bem amplo. Sim. Mas, assim, lembrando que a Sandra tem pros homens também. Então, vamos aproveitar e vou mostrar o hobby, né, Sandra? Eu trouxe só o hobby hoje porque como eles são tão volumosos. Não, e esse azul royal tá lindo, Sandra. Olha que lindo que ele é. Lindo. Ele é de sorte também. Gente, tão leve, né? Leve. Isso que eu gosto do soft. E a cor é linda. É aquela hortência que... Sandra, tu te lembra que quando a gente usava aqueles hobbies que eram pesados, a gente chegava cansado. Chegava a ficar torta. Olha, e esses de soft, eles são tão quentinhos. Estão levezinhos e quentinhos. Não, isso aqui parece um algodão doce. É. Olha que amor. Esse daqui é o soft também, né? É uma graça. Como eu falei, eu trouxe todos eles de quentinhos, né? Os pijamas da Sandra, porque a gente tem os pijamas da Sandra, assim, pra uma vida inteira, né? Sandra, dura, né? De tanta qualidade, né? É. Esse daqui eu acho um amor. Esse aqui tá lindo. É. Olha que amor, gente. E aqui, ele é mais comprido atrás. Olha uma graça. Olha aqui que graça. Ó. E também, esse daqui é aquele soft de glacê que parece um coco calado. É. Ele é muito gostoso. É diferente, né? Muito gostoso. Muito gostoso. E, Sandra, me diz uma coisa. Esse aqui, tu tem outras cores ou só em azul? Não, esse só em azul. As fábricas tão com falta de tecido, né? Mais um fofinho. Mais um fofinho. Essa cor é linda, eu acho. É linda. Aquele coral, né? Esse rosê tá lindo. É. Esse detalhe bem feminino. É coisa, eu acho que é um salmão, né? É, salmão, rosa. Esse aqui tá uma graça. Com os coraçõezinhos, bem divertido. Olha a calça, Thiago. E esse daqui, a calça é um abriguinho, né? Tá um amor. Com essa mistura lateral, né? Tá muito bonitinho, Sandra. E olha, eu vou dar um aviso pra vocês. Gostaram? Corram. Corram. Porque não tem quase nada mais na Sandra. É. Que é o que manda ela vender muito, né, Sandra? Pois é. Olha aqui, gente. A camisolinha. Eu gosto de uma camisolinha. Quentinha também, porque ela é toda... Ela é aquele moletom cardado. Cardado. Porque é quentinho e fofinho por dentro. É, porque tem muita senhora que usa... É verdade. A camisolinha. Não gosta de pijama. É, eu acho assim que nem precisa ser senhora pra gostar. Muita gente gosta, né, Sandra? E esse daqui, olha esse aqui que é bom. Esse daqui também é quentinho, né? É quentinho, mas é cardado também. Tá uma delícia também. E atrás, olha que detalhe. Olha que amor. Que ele tem. Ele é listadinho atrás. E a Sandra tem muito bom gosto, né? Na manguinha. E aqui temos uma última opção, né, Sandra? É, essa daqui é uma meia estação. Olha que bom. Porque ele tem... Eu tenho um todo abutuado, né? E esse daqui, a malha é dupla, ó. Sim. É listadinho aqui atrás. Com amor. Embaixo. E a calça é igual ao avesso desse. Aham. E aí pode fazer assim, ó. Claro. Olha que bonitinha. Ela pensa em tudo. Né? Né? Sim, tem que pensar. Com graça, Sandra. E nós queremos convidar, então, todo mundo pra ir lá. Gente, a Sandra Tese fica na Raminho do Barcelos. Na Galeria Vila Rica. Quase esquina com a Praça Júlia de Castilhos. E é muito fácil de achar. Porque a Sandra teve a vida inteira ali no coração do Minho de Vento. Né, Sandra? É, Sandra. Então, esperamos todo mundo lá, ó. Pra acabar com o estoque da Sandra. Tchau, tchau. Tchau.